Jacaré, conhecido por sua participação no grupo El-Chan, é uma personalidade multifacetada. Além de suas habilidades como dançarino e artista, ele também se destacou em outras áreas, como atuação e empreendedorismo. Após sua passagem pelo grupo musical, Jacaré seguiu carreira como ator, e participou de diversas produções na televisão brasileira. Sua versatilidade e capacidade de se reinventar mostram sua determinação em explorar diferentes áreas e buscar novos desafios.